Bate, 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 coração Bate e não para de bater Bate, 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 coração Porque eu preciso tanto de você Bate, coração, companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração, amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração, amigo Milhões estão orando com você Desperta, você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Escute, coração, companheiro O meu Cristo veio visitar você Abre bem a porta nesta hora E deixa o Senhor te socorrer A presença desse mal pra Ele é nada Deixa a morte de ti mesmo reprender A vitória A vitória vem da nossa obediência Passar de tudo o que Ele te manda fazer A vitória vem da nossa obediência Passar de tudo o que Ele te manda fazer Coração, amigo Coração, amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração, amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Ele é vida, força e fé É Jesus de Nazaré Ele é vida, força e fé É Jesus de Nazaré Quem faz o dia ser mais lindo Quem faz a flor nascer sorrindo Quem em meio à guerra nos dá paz Quem para a morte a vida traz É o mestre do caminho Que nos trata com carinho É o mestre da jornada do deserto É o amigo verdadeiro Mais humilde companheiro E os amigos É o amigo mais sincero Quem Ele é Quem Ele é Quem Ele é Quem Ele é Ele é vida, força e fé É Jesus de Nazaré Quem Ele é Quem Ele é É Jesus de Nazaré Quem Ele é É Jesus de Nazaré Quem Ele é 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 E quando alguém chama, ele vem Trazendo um remédio eficaz E onde existe o outro amor se faz É o mestre do caminho Que nos trata com carinho É o mestre da jornada do deserto O amigo verdadeiro Mais humilde companheiro Dos amigos é o amigo mais sincero Quem ele é? Quem ele é? Quem ele é? Ele é vida, força e fé É Jesus de Nazaré Ele é vida, força e fé É Jesus de Nazaré Ele é vida, força e fé É Jesus de Nazaré Quem ele é? Ele é vida, força e fé É Jesus de Nazaré Ele é vida, força e fé É Jesus de Nazaré Ele é vida, força e fé Ele é vida, força e fé Ele é vida, força e fé Ele é Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré Minha tarde Ao Deus soberano, invisível e mortal A Ele darei toda glória e louvor Pois Ele está acima de tudo que conheço O Seu amor eu sei que não mereço Por isso adoro em Espírito, em verdade Porque me deu vida e me faz tão feliz Faz de mim um trono que louvo e adoração E me faz um passo completo em Tuas mãos Mais, muito mais demais Oh meu Senhor, quero ser o Teu adorador Mais, muito mais demais Oh meu Senhor, quero Te entregar Quero Te entregar Quero Te entregar O meu louvor Faz de mim um trono Que louvor e adoração E me faz um passo completo em Tuas mãos Mais, muito mais demais Oh meu Senhor, quero ser o Teu adorador Mais, muito mais Muito mais, muito mais Oh meu Senhor, quero Te entregar Quero Te entregar Quero Te entregar Quero Te entregar O meu louvor Quero Te entregar Quero Te entregar Quero Te entregar O meu louvor Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou vir pra te procurar Ei Jesus, ei Jesus Seu motivo te deixei para pecar Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou vir pra te procurar Ei Jesus, ei Jesus Seu motivo te deixei para pecar Toda minha vida eu vivi Na tua casa, aqui nada me faltou Mas um dia quando me despercebi O pecado para o mundo me levou Gastei todo o meu dinheiro por aí Estou faminto, já não sei o que eu sou Sou apenas fragmentos, mão de mim Me recomponhas no poder do seu amor Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou vir pra te procurar Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou vir pra te procurar Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou vir pra te procurar Ei Jesus, ei Jesus Seu motivo te deixei para pecar Hoje já não quero mais voltar Para o mundo que tanto me machucou Fui escravo da miséria para pecar Hoje busco teu perdão e teu amor Por favor me deixe aqui neste cantinho Na tua casa, que sempre me acolheu Me receba, pois estou arrependido Reconheço que só tu és o meu Deus Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou vir pra te procurar Ei Jesus, ei Jesus Sem motivo te deixei para pecar Ei Jesus, ei Jesus Sou eu mesmo, vou vir pra te procurar Ei Jesus, ei Jesus Sem motivo te deixei para pecar Sem motivo te deixei para pecar Sem motivo te deixei para pecar São ministradores do Senhor A serviço do povo de Deus Querubis guerreiam Querubis guerreiam Serapis adoram Guerreiam com você Adoram com você Aqui tem anjos Aqui tem anjos Eu ouço o barulho das suas arras Aqui tem anjos Aqui tem anjos Anjos ordenados do Senhor Estão voando por aqui Se misturam na congregação Estavam com você Estavam com você Estavam com eles Estavam com você Aqui tem anjos Aqui tem anjos Aqui tem anjos Anjos ordenados do Senhor Anjos ordenados do Senhor Anjos ordenados do Senhor Anjos ordenados do Senhor Aqui tem anjos Aleluia Ele é Jeová Ele é Jeová O Deus da criação Ele é Jeová Deus poderoso Ele é Deus forte A rocha eterna Ele é Jeová Ele é Jeová Teu Deus Teu Salvador Ele é o grande sítio O Deus de Abrão Jeová xalô O Deus da paz Eu sou O Deus é Israel O rei eterno Ele é Jeová Teu Deus Teu Salvador Canta Aleluia Canta Aleluia Canta Aleluia Canta Aleluia Canta Aleluia Canta Aleluia Ele é Jeová Ele é Jeová Deus poderoso Ele é Jeová Teu Deus Teu Salvador Ele é Jeová Ele é Jeová Ele é Jeová O Deus da salvação Deus de Messias Que entre todos nós, Ele testificou Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Canta aleluia, canta aleluia Canta aleluia, canta aleluia Ele é Jeová, teu poderoso Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Jeová, aleluia, aleluia Ele é teu Provedor, Jeová, Jirei O Deus da salvação, Deus de Messias Que entre todos nós, Ele testificou Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Canta aleluia, canta aleluia Canta aleluia, canta aleluia Ele é Jeová, teu poderoso Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Canta aleluia, canta aleluia Ele é Jeová, teu poderoso Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Ele é Jeová, teu Deus, teu Deus, Salvador Jeová Por amor, Deus enviou o amor Jesus, teu Filho amado Jesus, teu Filho amado No lugar de todos os pecadores O castigo que era pra nós Ele tomou sobre si E foi assim E foi assim Que Jesus Jesus nos resaltou Estremeça agora O reino das trevas Ouçam e caem Não por terra Os inimigos de Deus Canelas e portas Sejam todas abertas E os cativos sejam livres Pela presença de Jesus O reino das trevas E o reino das trevas O reino das trevas Os inimigos de Deus E o reino das trevas Janelas e portas Janelas e portas Janelas e portas Sejam todas abertas Sejam todas abertas E os cativos sejam livres Pela presença de Jesus E o reino das trevas E o reino das trevas Janelas e portas Janelas e portas Janelas e portas Sejam todas abertas E os cativos sejam livres Pela presença de Jesus Oh, 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 oh Jesus Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E de filho, vou te socorrer No pó da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode, tudo bem Nesse momento vou abençoar você O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desaparece Diz que tudo está perdido Vai vivendo e iludido Em fantasia Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E de filho, vou te socorrer No pó da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode, tudo bem Nesse momento vou abençoar você Sou o teu Deus, vou abençoar você Sou o teu Deus, vou abençoar você Tenho um segredo e vou aqui revelar Deus tem me dado muitas bênçãos pra contar Recebo tudo e jamais fico calada Eu de Deus sou um soldado, estou pronto a guerrear E quando o vento se levanta contra mim Eu desço a casa do oneiro que é Jesus Ouço o conselho que ele manda lá do alto Eu me calo, não reclamo quando me lembro da cruz Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido Meu clamor tem respondido quando começo a clamar De madrugada, quando o galo canto eu oro Quantas lágrimas eu choro, mas eu sei me confortar De madrugada, quando o galo canto eu oro Quantas lágrimas eu choro, mas eu sei me confortar Deus me revela no meio desse povo Muitas pessoas pensando em voltar Mas eu te digo, abra o ouvido agora Deus te fala nessa hora, é aqui que ele está Abra os olhos e veja este santo anjo Veio te dar uma vitória do Senhor Chegou o tempo, é chegada a tua hora Sofia, receba a gola e de glória ao Salvador Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido Meu clamor tem respondido quando começo a clamar De madrugada, quando o galo canto eu oro Quantas lágrimas eu choro, mas eu sei me confortar Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido Meu clamor tem respondido quando começo a clamar De madrugada, quando o galo canto eu oro Quantas lágrimas eu choro, mas eu sei me confortar De madrugada, quando o galo canto eu oro Quantas lágrimas eu choro, mas eu sei me confortar O que o galo canto eu toque Din... O que... Faz muito tempo que aconteceu a história Quero eu contar agora, preste muita atenção E um certo homem, perseguido e humilhado Que morreu crucificado pelas minhas transgressões Ele era o Cristo, o ungido enviado Que Deus tinha preparado para o mundo salvar Foi torturado, pendurado no madeiro O amigo verdadeiro que morreu em meu lugar Quem poderia amar assim Pra ter tamanha compaixão Seu sangue puro derramou Sua morte consumou Toda a nossa redenção Dos meus pecados e das opressões do mundo Fiquei livre no segundo Quando ele expirou Angustiados, muitos ficaram chorando Não estavam suportando o que parecia o fim Compreendidos com imensa alegria Era o terceiro dia Era o terceiro dia quando ele ressurgiu Foi ao inferno, para mim venceu a morte Garantindo para sempre uma vida eternal Quem poderia amar assim Pra ter tamanha compaixão Seu sangue puro derramou Seu sangue puro derramou Sua morte consumou Toda a nossa redenção Quem poderia amar assim Pra ter tamanha compaixão Seu sangue puro derramou Sua morte consumou Toda a nossa redenção Quem poderia amar assim Pra ter tamanha compaixão Seu sangue puro derramou Sua morte consumou Toda a nossa redenção Quem poderia amar assim Pra ter tamanha compaixão Seu sangue puro derramou Seu sangue puro derramou Sua morte consumou Toda a nossa redenção